Pode seguir com vocês, estamos aqui fazendo a nossa odisseia, então nós vamos refletir pelo menos mais um serviço aqui, matar o traidor espartano e destruir as partilheiras e armas, que são 5, para tentar conquistar a conquista dos 2 reis aí, e avançando aí, conseguimos a nossa cidadania do jogo, novamente. A gente conseguiu nossa cidadania e a gente consegue recuperar nossa casa e continuar as missões e tudo mais, etc, 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 e vamos até lá. Isso é verdade. Vamos subir até lá então, para fazer essa missão. Estamos subindo bastante, talvez não esteja aqui em cima, né? Ou talvez até esteja aqui em cima também. O que é? Será para cima lá mesmo? Ela! Vai, cavalinho, que você consegue subir aqui, que eu sei. Não precisa subir não. Pronto, pronto. É a pedreira de marmo. As armas devem estar aqui em algum lugar. Só preciso matar um único espartano aqui. Vai ser mais fácil se eu não alarmar os outros. Tenho que derrubar o comandante deles. Tem alguma coisa lá. Tem alguma coisa lá? Continue assim, venha. Eu não tenho alguma coisa por lá. O que foi isso? Que estraço! E morreu. Falei que precisava matar só um, né? Só matar você. Tá bom, já vou ter que matar você. Ah, é bom que vocês estão bem pertinho, gente. Morreu. Deixa eu destruir as... As benditas... Armas, onde estão as armas? O mapa tinha mostrado onde estão as armas, agora eu perdi também. Ahn... Certo? Vocês estão aqui fazendo silêncio e vai ser foda. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. 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 O que é isso? De novo esse morro. Vem pra cá, gente. Vem pra cá. Bosta, mano. Não dá. Essa não vai dar pra jogar longe. Não deixou sem escolha? Acho que não deixou sem escolha. Se você não desiste, você morreu. Hum, ela me deu uma boa. De novo? Inventa aqui. Menos um. Faltam quatro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tão 4 que estão aonde? 1 aqui... 2... 3... 1 ali... E outra aqui... Não tinha como não destruir tudo aqui, matar os caras... É o que eu percebi... Tinha que ter feito isso mesmo... Só falta mais um... Só falta mais um... E tem mais um guarda ali, viu? E tem um arco bom também... E já era... E já era... O arco 34... O negócio 34 não dá nem pra... Pegar ainda... Usar... Aqui... O arco 33 já, ó... Seria boa pra caramba... Aqui... Elmo tem alguma coisa melhor? 28... 29... 29... 37... Tem, viu? Engraçadeira assim, ó... Bem melhor... Pegar... Aqui... 34 não dá pra usar... Aqui... 31 dá pra usar, ó... Boa... Habilidades... Tô fazendo isso, né? Pra... Pegar pro mestrado das plataformas... Eu sei... Não tem como... Definir essa habilidade... Já lá... Puxil essa habilidade... Cara... Espada de fogo... Muito boa... Espada de fogo... E agora pra gente fazer a missão... E encerrar aqui meu... Assim... É essa daqui, né? Da de certa dele... Fez... Esparca... É... Contra Brásidas... É... 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 Dependendo... Vou ter que fazer alguma coisa... Depois também... Pra... Que... Tá... Dependendo de... Quais serão os próximos, viu? Que... É... 11 mil... Onze mil... Puta... Que... Merda... Vai demorar... Chegar esse aqui, viu? Vai ser o que é mais correto A gente chupar primeiro O que a gente vai fazer, né? Esse daqui vai sair melhor pra gente fazer, ó Nossa, o barco já tá no nível puxo, pelo menos Perder o tato do Leônidas Não seremos derrotados pelos atenienses da forma que Leônidas foi pelos testas Nunca pensei que voltaria a Esparta Parece tão pacífico, apesar da guerra Encontramos ele Os dois é a Esparta Aí está você Posso te levar para ver os reis assim que se preparar Esperar não vai facilitar nada Então vamos Sua mãe já está lá dentro Onde estão vocês? Lá O que me diz agora Você se fez entender, Arquídamo Desisto Então eu tô esparada e ócio, então Como propus É assim que resolvem as discussões? Às vezes A defesa de Arquídamo melhorou Ele devia me agradecer Brásilas Você nos trouxe novidades Conte-nos Meus reis Permita-me apresentar Mirine Descendente de Leônidas e seu filho Alexios Como ousa pisar nos olhos de Esparta? Alexios me ajudou a proteger Corinthians, meu rei Ele ajudou com a rebelião dos celotas Eles querem o melhor para Esparta Imploro que escute Vamos ouvir o que tem a dizer Antes de ensanguentar o piso do palácio Fale, Mirine O que trouxe você aqui? Voltei para reivindicar minha cidadania espartana Reivindicar nossa casa Você mesma se exilou Seu filho matou um ancião e fugiu Sem falar no nariz torto que ela te deixou Minha família foi traída, meu rei Esparta foi traída Nós viemos para expor esses traidores Há muitos anos você não se importa com Esparta Então culpe a mim Eu matei o ancião Eu comecei isso tudo Se alguém deve provar sua lealdade Então esse alguém sou eu Não sei se você merece um elogio pela honestidade Ou uma punição pelo crime que acabou de confessar Mirine já explicou as intenções dela Quais são as suas? Minha intenção é voltar para casa Aqui, onde eu nasci O que aconteceu no Taigeto Envergonhou Esparta Você e sua família não tem lugar aqui Primeiro, prove a sua lealdade Traga glória a Esparta E busque a sua redenção aos olhos dos deuses Até lá, nem você nem a sua mãe terão direito às suas terras Me diga o que tenho que fazer E será feito O exército espartano enfrenta os atenienses na Biócia Junte-se aos comandantes lá Volte trazendo a vitória Ou nem volte Considera a batalha vencida Falou com a confiança de uma criança que nunca viu uma guerra Você achará meu comandante no Monte Helicon Dê isto a ele, diga que eu te enviei Calminha Dois reis, duas tarefas Bosta Era que se realizou doze Duas não devem ser problema Essa é a primeira coisa espartana que você diz As Olimpíadas começaram em breve na Helium E nosso campeão de luta precisa de uma escolta Você me quer de escolta? Quero que você garanta que os espartanos voltem com a Láurea É assim que lhe dará glória a Esparta Vencendo o evento nas Olimpíadas Não um evento, meu rei É por garantir que Esparta vença todas as provas Perfeito Já tenho suas ordens Nos veremos quando suas tarefas forem concluídas Se forem concluídas Tudo será feito e vocês vão devolver a nossa casa Você ainda tem algo de espartano, afinal Bracidas, leve-os para fora Próximo Não confio nesses reis Vou aqui ajudar a Biócia Ajudar o outro E a Hélida Não será fácil E assim meio doido Um dos reis é um cultista Então uma das tarefas deve ser uma armadilha Mas qual delas? Bracidas Seria melhor não dizer isso tão perto do palácio Mas eu no teu lado de ambos Não creio que nenhum é traidor Nós temos que achar provas antes de fazer acusações Fique de olhos abertos Acho que estou pronto E você? O que vai fazer enquanto estou fora? Recebi uma mensagem antes de entrarmos Que tipo de mensagem? Uma pista da localização de outro cultista Eu vou para Arcádia Sozinha? O destino sorri para nós Tenho ordens para ir lá Podemos viajar juntos Isso ajudaria muito Eu agradeço Nos encontraremos lá em Arcádia então Boa viagem Temos três coisas a fazer Três de Spark Matar ou Matar? Só 10 segundos A Olimpíadas Vou deixar para o próximo Conquistador Será na Beócia Exatamente Exatamente Ela vai aqui pelo tempo de Apolo E chega até lá em cima Eu vou começar a guerra da Beócia Não sei se dá para terminar esse vídeo Acho que não Vou ter que fazer alguma coisa Depois a gente vai para as Olimpíadas E depois a gente vai lá até Merida Temos mais um cultista Para eliminar Atrasados para Olimpíadas Doenças Ataques Ataques Pires Na Fágio Parece ter sido motivos válidos Para atrasar Para ouvir Duras Quanto maior ou raro Quanto mais raro melhor A gente já sabe Vamos lá Vamos lá O legal Ele espelhou um pouquinho O poder aqui Cinquenta Ele é nível um A lenda Encontramos já o último Que vai ser para a gente enfrentar Bom já ter achado Ele é assim Já A energia será intensa Neste lugar Bora até lá Não sei se tem que se meta Ainda Será que eles não sobem No cavalo Preciso me contar comendo com os baús Os instrumentos trecos, se você encontrar, ajuda muito o bolo das nações. Ele deu bastante valor para a gente conquistar as coisas. O Joss está bastante fortificado, porque de repente a gente não vamos direto para a batalha. A gente vai ter que tirar a influência e o poder. Eu sei como fazer isso rapidinho. Estou procurando... você. Stentor. Malakras! Eu vim ajudar, seu idiota! Não depois de Megaris, de tudo o que você fez. O rei Arquidon, de Esparta, me enviou para ajudar a conquistar a região. Olha, ele confia em mim. Tanto que recorre ao mercenário de merda! Os deuses estão me punindo com a sua presença. Se eu fosse sua punição, você já estaria morto. Por que os reis mandaram você? Senti saudades do meu novo irmão. Quando o Arquidon me mandou vir, aproveitei a oportunidade. Malakras! O Lobo teria terminado a guerra se não fosse você. Sua ajuda só vai nos trazer desgraça. Devia dar graças aos deuses por eu ter vindo ajudar. A única razão por ainda estar respirando é esse decreto real. Você é só uma arma, nada mais. Então me faça trabalhar. Você não está à altura do desafio. Veremos. Não. Tem ao todo quatro campeões peócios lutando ao lado dos Atenienses. Aristaios, Dianira, Nezaia e Drapon. Consegue matar todos? Quero ver você tentar. Falei que podíamos chegar a um acordo. Eu vou achar esses campeões e dar um fim a eles. Duvido que será tão fácil quanto pense. Mas estou aliviado que você sabe seguir ordens. Quanto antes eu acabar isso, mais rápido a Piócia será de Esparta. Bora lá. Encontre assassinos quatro campeões. A última luta. A última luta. A primeira luta. A primeira luta. A primeira luta. A primeira luta. Vamos lá. Vai fazer o quê? Boa. Ah. Boa. Eu acho que ele tem os mestres ali ainda. Já não é um nível acessível para mim. Não é capaz de deixar para fazer ele depois de terminar, depois de chegar no nível praticamente. Mais 8 de Oliveira. Boa! Tanta devastação! O que ela está fazendo? Vamos! Preciso falar com ele. Opa, isso aqui é a esfinge. O que eu não vou fazer agora? Porque a esfinge, ela mata a gente. Mas ela tenta. Opa, vai para a fonte. A fonte passou lá dentro de uma espécie de peixe. A fonte passou lá dentro disso. Agora demora para a gente nadar e atravessar o outro local. Estou exigindo uma grande coisa da gente. A gente viu a transmissão. Talvez você esteja despercebido. Parece que eu perdi o outro. Ah, ótimo. Boa. Pater. Alexios, por que você veio aqui? Vim para matá-lo. Ele não te desafiaria. Mas eu fico feliz que pudemos nos rever. Hum... Eu pensei que não veria você de novo. O que você tem feito? Em Megares você me fez perceber que há muito perdido minha roupa. Não tenho como voltar e acertar tudo entre nós, mas posso cumprir o que prometia Stentor. Nunca imaginei que te encontraria neste lugar. Deixei Stentor com o maior fardo que um homem pode carregar. Não poderia deixá-lo carregando sozinho. Que consideração? Matar os campeões vai avalar o domínio de Atenas e destruir o moral dos rebeldes. Ah... Eu quero fazer algo agora por alguém que precisa de mim. Stentor precisa ouvir umas verdades para ter êxito. Bata aí. Queria que tivesse me ajudado em Esparta. Mas Stentor precisa de ajuda. Mesmo que ele não queira admitir. Stentor é sua família tanto quanto eu. Ainda pode fazer algo por ele. Assim farei. Ele pode até me odiar. Mas fico feliz que o conheci. Em parte. Adeus. Alexios de Esparta. Estou encontrando... Forte militar. Não preciso enfrentar esse cara. O Conquistador aqui, né? Fim de Dracol. Vamos fazer esse aqui antes de terminar. O vídeo. Será que você vai estar perto da praia? Não está difícil de achar ele não. Até ele. Vamos pegar o baixinho e vou matar ele. Vamos pegar o baixinho e vou matar ele. Olha só. Vamos ver se a gente consegue ir aqui. Não tem. Esse barquinho que der, até metade do caminho a gente consegue. Exatamente, até metade do caminho a gente consegue. Espero que não vejam que estou aqui. A gente vai ver outra coisa. Falei. Vai estar aqui. Falei. 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 Eu vou morrer Mano, eu tô enfrentando um cara de nível Super real Sim e a bosta mano nossa velho moita que lá merda velho gente não vai dar pra fazer essa missão aqui não, os caras são muito fortes, eu não vou conseguir no momento e os 50, nível não sei o que lá, então eles estão muito, muito fortes, para derrotar a B.O.s aqui vai ser, vai ser tenso vai ser muito tenso aqui e provavelmente eu vou fazer no próximo vídeo as próximas missões a ajuda lá da Mirna e a Olimpíadas, acho que vou fazer as Olimpíadas primeiro e depois a gente pensa em tentar fazer essa daqui, mas a gente não vai conseguir no momento de nenhuma maneira realizar essa daqui não mais alguém viu aquilo? não é nada, nem adianta mesmo, nem adianta fazer isso aqui agora pessoal, nem adianta, não dá você não vai ser amado você não vai ser amado não vai ser amado eu tenho um minuto 36 ó é assim como ele vê e vê esse é que eu não tenho ter um minuto 37, num minuto 37, num minuto 37, num minuto 38.... Deixa eu ver aqui, não dá para trocar a missão dele, né? Vai ser difícil, é o mais fácil a gente fazer o campeão 34, é fácil a gente encontrar a mire ali. Vai estar na card o que? 33 da 37, também não vai ser bom, vou ter feito algumas missões em off pessoal, vai ficando por aqui nesse vídeo, depois que eu subir um bom de poder eu volto, um abração a todo mundo, até a próxima, fico com Deus e eu fui.